No cine espetacular Hoje, nenhum espartano morrerá Um filme nunca foi tão realista Morrem esses escudos guerreiros Tão envolvente Aqui é o lugar onde eles morrerão Tão fascinante Zeus rasga os céus com raios E castiga os navios persas com ventos de furacão Rodrigo Santoro Quem proferir o nome de Esparta O Leônidas vai ser punido com a morte Num dos momentos mais inesquecíveis do cinema Não houverá glória em seu sacrifício Surpreendente A mais sangrenta batalha da história Você nunca viu nada igual 300 Isso é Esparta No cine espetacular Terça 11 da noite